Gente, eu sou o Léo King, sejam bem-vindos ao canal. Se tu não se inscreveu ainda, cara, não é inscrito aqui nesse canal, já te convido a se inscrever. Clica aqui embaixo em inscrever-se e não esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostar, tá bom? E o vídeo de hoje é a continuação num quadro que eu tenho aqui no canal, que é truques e dicas novas do WhatsApp. Gente, usem os aplicativos pro bem, pelo amor de Jesus. Eu vou ensinar pra vocês como deixar o WhatsApp preto, todo preto. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informações, tá? Lembrando que eu tô usando um celular Android, tá? Então eu não sei se funciona no iOS, mas aí você faz o teste aí na sua casa. O primeiro aplicativo que eu vou ensinar pra vocês é o Status Saver, pra você salvar automaticamente os status dos seus contatos, sabe? A pessoa posta aquele status legal, um vídeo, uma música, uma foto e tal, aí você, pra não ficar enchendo o saco da pessoa pra ela te mandar, você vai e baixa esse aplicativo que ele já salva automaticamente. O nome do aplicativo é Status Saver e eu vou mostrar pra vocês. Ó, então só você ir aqui na Google Play, aí você vai pesquisar Status Saver, S-A-V-E-R. É esse primeiro aqui, ó, Status Saver para o WhatsApp. Baixa e instala no começo. Aceita. Ó, esse aplicativo não é criado para crianças, então é pra você tomar cuidado com o que tu faz aí. Abre ele, aí você vai começar... Vou entrar aqui, ó, no meu WhatsApp, meu amigo Morgado. Vamos ver o que ele postou. Bom dia, sextou. Tá aqui no status dele, né? Postou a foto da cachorrinha dele. Vamos lá no aplicativo. Já mostra a cachorrinha que o Morgado postou. E aí, se você quiser baixar, é só clicar aqui, ó. Na setinha que baixa, você já pode compartilhar. Sabe aqueles vídeos de sofrência? Acho que aqui é um vídeo, deixa eu ver. Não, aqui é uma frase, ó. O Dodô postou, ó. Fogo no parquinho. Vamos lá no aplicativo. Aí, não preciso chegar no Dodô e falar Dodô, me manda esse vídeo pra eu postar. Não, cara. Eu vou lá no status saver. Às vezes tem umas propagandas, tá? Mas é, ó... Só fechar a propaganda, nada demais. E aí, aqui já tá, ó, o status do Dodô. Aí, você pode postar nas suas redes sociais. Cara, o próximo aplicativo é o Um, sim, é U-N-S-E-N. Sabe quando você recebe uma mensagem e aí você não quer mostrar... Você quer ler a mensagem, mas não quer que as outras pessoas saibam que você tá online? Tipo, você recebe uma mensagem, uma pessoa chata. A pessoa tá lá esperando você responder, mas você não quer que ela saiba que você entrou no WhatsApp? Então, você pode ficar offline. Você pode, na verdade, ler as mensagens. Ninguém vai nem saber que você tá lendo as mensagens, ó. Você baixa ele. É esse daqui. Ele é bem levinho. Baixou em 10 segundos, ó. Vai depender um pouco da sua internet, mas ele é bem levinho. Vai cair aqui os confeitinhos, não sei o quê. Próximo. Aí, ó. As mensagens que você receber serão mostradas no Sim. Leia-as aqui quando você quiser ficar anônimo. Então, ninguém vai nem saber se você tá online no WhatsApp ou não. Dá pra fazer também isso no Messenger do Facebook, Telegram, Instagram e esses outros. O aplicativo pra deixar o WhatsApp dark, todo preto, bem legal. O nome dele é Clone App. Baixei o aplicativo, abri. Eu uso esse aplicativo somente pra mudar a cor do meu WhatsApp quando eu tô de saco cheio dele. Então, eu não sei exatamente como que é esse negócio de clonar. Mas, eu venho aqui, ó. Quando eu quero postar, tipo, um print do meu WhatsApp escuro nas redes sociais e tal. Eu venho aqui, clico nele, vai abrir o aplicativo. Ó, loguei bonitinho. Aí, ele já vai abrir aqui a configuração, ó. E aí, eu como bom capricorniano que sonjou muito fácil das coisas, ó. Aí, tá aqui, diferente o WhatsApp todo preto, ó. Eu só não sei porque que não aparece aqui os status. Mas, aparece, ó, o grupo que eu tô. Ah, eu não sei. Acho que é porque eu não fiz backup, né? Não sei, gente. Mas, aqui, tá aqui, ó. Uma opção, se você quiser, tipo, sei lá, fazer uma média. Ou se tiver enjoado mesmo do seu WhatsApp, ó. Eu acho muito legal. Mas, aí, sempre vai ter que entrar nesse aplicativo pra usar o Black. É como se você tivesse clonado o seu WhatsApp. Eu acho muito legal. Mas, boazinho, esse foi o vídeo, cara. Ó, usei com moderação, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legendas por Querida Criança.